Sobre uma nova fase daquela operação contra as apostas esportivas, Havaí-Flamengo, um dos jogos suspeitos nessa nova fase da operação contra apostas. O Ministério Público de Goiás fez hoje, dia 28, terceira fase da operação penalidade máxima, aquela que investiga manipulação de partidas no futebol brasileiro. Sete partidas entraram nessa lista de jogos suspeitos e envolvendo partidas da série A e B do Campeonato Brasileiro. Do ano passado, além de jogos do Campeonato Goiano e do Paraibano, dessa temporada de 2023. Foram feitos mandados de busca e apreensão em oito municípios de cinco estados distintos, feitos pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E nesses jogos, um dos que estão citados é um Havaí-Flamengo de 2022, como um dos jogos suspeitos. Até teve uma inversão, né? Na nota está citando que o mando foi de um lado, mas na verdade foi do outro. O jogo do retorno foi com o mando do Flamengo e o jogo do primeiro turno com o mando do clube catarinense e o Havaí. Olha os jogos suspeitos nessa nova fase da operação penalidade máxima. Havaí-Flamengo pela série A do ano passado. Náutico e Sampaio Correia pela série B do ano passado. Náutico e Criciúma pela série B do ano passado. Goiânia e Aparecidência já pelo estadual deste ano. Goiás e Goiânia também pelo estadual deste ano. Nacional e Autosport pelo Paraibano, estadual deste ano. E Sousa e Autosport também pelo Paraibano deste ano. Nova fase da operação, a terceira PVC desse problema que parece que, repito, desde que a gente tratou disso a primeira vez aqui no dia primeira, ainda tem desdobramentos desconhecidos. É o maior escândalo da história do futebol brasileiro. Não tem a menor dúvida. Maior do que o escândalo Edilson Pereira de Carvalho. Porque o escândalo Edilson Pereira de Carvalho era o escândalo de uma quadrilha que envolveu dois árbitros. E essa apuração envolve jogadores de série A, série B, campeonato do Goiânia, campeonato estadual. É muito grande. E é um escândalo internacional porque os sites não eram regulamentados no Brasil. E esse é o cuidado. Por que as pessoas não prestaram atenção em um detalhe ainda? Se você disser assim, ah, o Congresso estava cogitando proibir apostas em ações individuais. Por exemplo, o jogador vai tomar cartão amarelo? O jogador vai ser expulso? Ah, esse tipo de ação não pode ter aposta no Brasil. Só pode apostar no vencedor do jogo. Vasco e Corinthians. Vai ganhar o Vasco, vai dar empate ou vai dar Corinthians? Tá bom. Então, se você regulamentasse desta maneira, eu pego o celular, entro num site qualquer na Rússia e aposto que o fulaninho de tal vai tomar cartão vermelho. O fulaninho de tal toma o cartão vermelho, ganha o dinheiro do propineiro de algum lugar do mundo e alguém vai ganhar dinheiro no Brasil do site da Rússia. Então, não adianta você fazer. O problema é que virou uma mamata internacional. Virou um escândalo internacional. Você pode apostar de qualquer lugar do mundo ou você pode apostar estando no Brasil em qualquer site do mundo sobre o jogo do campeonato brasileiro. Por isso é que eles têm que estar regulamentados aqui, os sites, precisam estar baseados aqui, contratar gente aqui, pagar imposto aqui e com o compromisso de, quando houver um volume irregular ou suspeito de apostas, avisar todas as autoridades do que está acontecendo. É a única maneira de tentar controlar o escândalo. Então, não adianta você tentar fazer... E outra coisa que já tem, um monte de contrabandista de ideia lá no Congresso tentando colocar cassino online na história. E outro ponto, uma coisa é um departamento comercial vender sites de apostas, patrocinar o Sporting Bet, patrocinar o Sport TV, patrocinar a ESPN ou patrocinar a gente aqui no UOL. Patrocinar o departamento comercial, vende. Outra coisa é individualmente vender para esses pacotes. Porque a gente aprendeu lá no passado que existe uma separação igreja-estado. O departamento comercial vende, o departamento editorial apura e informa. É assim que a gente aprendeu a fazer jornalismo no passado. E os sites estão em todos os lugares do mundo. Em todas as camisas dos 40 clubes da Série A, só um... 40 clubes de Série A e B, só um não tem site de apostas na camisa, que é o Palmeiras, que não tem site de apostas na camisa, porque a camisa é inteira da Crefiz e Fã. Sendo que o feminino tem também. Tem. O feminino tem. Sim. E a gente estava no Brasil e a Argentina, eu estava contando, acho que foi Brasil e a Argentina, posso estar mal de memória, mas tinham várias também. Não, tinha. Placa de publicidade ali no entorno do gramado, o que é uma realidade, enfim. As casas são lesadas nesses casos, né, Pedro? As placas são vendidas, são negociadas. A questão não é você negociar ou não negociar. Quem trabalha com venda vai vender o anúncio. O cara vai vender o anúncio, ok? O que está em discussão é como regulamentar e criar mecanismos para avisar toda vez que houver volume incomum de apostas. Isso é fundamental. Isso é decisivo. E se não for assim, vai ser o maior tiro no pé de uma indústria do futebol no mundo, do esporte, porque tem sites que apostam em... Pelo celular você pode apostar quem vai ganhar um jogo de tênis, quem vai ganhar um jogo da NBA, quem vai ser o cestinha do jogo da NBA, quem vai ganhar um jogo da NFL. A indústria do esporte no mundo, hoje, emprega mais do que a indústria do entretenimento. E é importante cuidar disto. Pessoas trabalham, famílias vivem deste dinheiro do esporte. Se a indústria do esporte perder credibilidade, acabou. Acabou o seu emprego, acabou o meu emprego, acabou o emprego do jogador. Só essa clica que está lá no céu que vai continuar. O rei é o rei. Mas, realmente, é uma questão fundamental também para esse governo atual resolver. Essa talvez seja uma das grandes prioridades, regulamentar e ver como é que vai lidar com essa questão, que é de sua importância daqui para frente, para a essência da integridade do futebol e do esporte de uma maneira geral. porque esses casos que a gente está acompanhando na operação penalidade máxima e que têm que ser investigados, ferem o motivo pelo qual o torcedor sai de casa, paga o ingresso e vai para a arquibancada e vai para o estádio. Se isso está quebrado, aí não tem sentido nada de tudo isso que a gente está fazendo aqui há tantos e tantos anos. Vamos continuar acompanhando esses desdobramentos dessa operação penalidade máxima. Agora a gente chega no Fluminense, PVC, que pode ser o fiel da balança, a gente está conversando sobre isso nos últimos dias. este homem aqui já estava visado nos últimos dias porque é técnico da seleção e do Fluminense naturalmente com o Brasil e o Argentino o foco ficou ainda maior nele. Agora, com essas semanas prévias ao Mundial de Clubes e com o Fluminense na rota de times que estão brigando pelo título e contra o rebaixamento, como é o caso de Santos e Palmeiras nas duas próximas rodadas, tem uma lupa com uma lente ampliada sobre o que Fernandiniz e o Fluminense vão fazer nessas duas próximas rodadas principalmente. O cenário é o seguinte, o Fluminense joga amanhã contra o Santos na Vila Belmiro, depois contra o Palmeiras no Allianz Parque e aí já tem esse temor do gramado sintético, não só do Fluminense, mas de outros times já abordaram essa questão e fecha contra o Grêmio em casa. O Mundial começa no dia 18 a semifinal, mas o Fluminense viaja no dia 12 em voo fretado. Os colegas do GE informaram sobre a possibilidade do Fluminense poupar contra o Santos e contra o Palmeiras, jogadores já pensando no Mundial de Clubes. No caso do jogo de amanhã na Vila Belmiro contra o Santos, o Guga e o Felipe Melo podem ser jogadores que fiquem fora, sendo que o Samuel Xavier já está como desfalco porque tem um problema de entorce no joelho. Porém, todavia, entretanto, o discurso do presidente Mário do Fluminense é de lutar pelos nove pontos nos últimos três jogos. teve o sorteio do Campeonato Carioca agora nessa semana. O Mário foi perguntado a respeito, presidente do Fluminense, e falou que o time vai brigar para, claro, ganhar os últimos jogos independentemente de quem entre em campo. Dito isso, PVC, na minha visão, eu quero ver a sua, claro, mas assim, Fluminense pode fazer o que bem entender pensando nos problemas dele e Fluminense. Se ele tem que jogar Mundial de Clubes daqui a duas semanas, um mês, vai arriscar colocar jogador seja no sintético, seja no gramado normal, tem que fazer o que é melhor para o Fluminense. Não é problema do Fluminense a situação que os outros times chegaram nessa etapa final dependendo de jogos dele. Mas, também não acho que o Fluminense vai entrar para fazer de qualquer jeito. Ele vai entrar com os jogadores que entrarem, provavelmente também querendo mostrar serviço para estar numa lista do Mundial de Clubes. Como é que você vê essa situação do Fluminense possivelmente poupando nesses dois jogos, PVC? O Fluminense tem que jogar para ganhar o jogo. Qual time vai jogar para ganhar o jogo é um problema do Fluminense. O Fluminense tem que jogar com dignidade. Assim, é o caso daquele Flamengo e Grêmio de 2009. E eu não tenho nenhum elemento para dizer que o Grêmio entregou o jogo. Eu posso dizer que o Grêmio tinha jogadores suspensos, machucados e dispensados. E entrou em campo, fez 1x0 e tomou a virada aos 24 do segundo tempo. Aí, o Grêmio passou o resto da vida dizendo que entregou, que entregou, que entregou, a torcida foi receber o Grêmio como se fosse um time de heróis porque entregaram o jogo. Mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer, quem não jogou, quem não jogou que dava suspeito que não podia jogar. Eu estou dizendo que não foi o que aconteceu. Se a gente apurar e pegar um depoimento de alguém, chama o Gaeko e fala com os caras, os caras falam assim, olha, a gente combinou aqui entregar o jogo, nunca apareceu isso. É igual a história da portuguesa. A história da portuguesa está se tentando achar quem foi que entregou para o Everton com H jogar aquele jogo contra o Grêmio até hoje e ninguém conseguiu achar. Então, não existe. Ah, eu duvido que possa aparecer uma matéria, parabéns para quem fizer a matéria. Eu tentei fazer e não consegui. Então, quem conseguir fazer a matéria, parabéns. O Fluminense tem que jogar para ganhar os jogos do Santos e do Palmeiras. é isso que ele tem que fazer. Quem o Fernando Diniz vai escalar é quem o Fernando Diniz vai achar que está melhor. Diante do contexto do Fluminense e aí é o técnico nessa prerrogativa, acho que nada mais do que natural dele fazer as escolhas que bem entender diante do contexto do Fluminense. Claro que se os jogos influenciam na vida dos outros, evidentemente os outros poderiam ter chegado nessa situação já não dependendo, mas o Fluminense tem que jogar para ganhar e pensar no seu contexto o que é mais importante daqui para frente. acho que é natural esse tipo de divisão por parte do tricolor, claro que por parte da torcida tem o folclore e tem tudo mais que envolve, a gente sabe como é nas redes sociais e naquele papo de boteco, mas os jogadores e os profissionais do Fluminense, como o próprio presidente Mário Bittencourt já disse, vão pensar em buscar os pontos nessas rodadas finais. e aí